Problemas na região, no Vale da Jequitinhonha, Nicomedes, além dessa questão de Palmópolis, Umburatiba, Bertópolis, a estrada de Bertópolis sentido a Bahia está interditada e está em processo de recuperação, mas além disso tudo nós temos problemas das estradas na região. O diretor-geral do DR, o engenheiro Rodrigo Itavares, esteve em Teoflantone nesse final de semana, conversou com a equipe da TV Leste e deu um panorama, um raio-x a respeito da situação das estradas, o que está sendo feito para dar condição para que as pessoas possam se deslocar. Vamos acompanhar a matéria. Na cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri, a rodovia sentido a Bahia foi interditada por conta de inundação. Na MG 217, sentido Poté e Malacaxeta, houve queda de barreiras. Na BR-418, a restrição de tráfego está em meia pista para veículos com carga até 45 toneladas. O DR monitora a situação de pistas com problemas causados pela chuva. Tivemos em novembro cerca de 400 milímetros de chuva aqui na região, em dezembro já estamos batendo mais de 300 milímetros de chuva e tivemos diversos problemas localizados devido a essas fortes chuvas. Mas o DR está atento para algumas intervenções pontuais e emergenciais para garantir o trânsito das rodovias e principalmente o deslocamento das pessoas nas festas de final de ano. Para Rodrigo Tavares, as ações necessárias ao fluxo nas rodovias estão sendo mantidas. Tivemos na 418, aquele problema de erosão que está aqui ao fundo, um problema muito cedo do rompimento de uma barragem que causou uma erosão muito grande, conseguimos fazer uma intervenção imediata, a princípio tínhamos restringido o tráfego total de veículos e conseguimos em pouco tempo liberar para veículos de até 45 toneladas em meia pista e a gente está só aguardando que as chuvas deem uma trégua para que a gente possa concluir essa obra e retomar a condição normal da via. Tivemos um problema lá em Santa Maria do Salto, também o rompimento de um bueiro, também interditou totalmente a rodovia, lá a gente conseguiu também fazer uma intervenção imediata, uma obra paliativa para retomar o tráfego de veículos e a solução lá vai ser fazer uma ponte, substituir os bueiros e fazer uma ponte, o que já está em execução também. Tivemos um problema também de interdição total da rodovia em Divisópolis, lá foi um abatimento de pista, também conseguimos entrar em 24 horas lá no local e já restabelecemos o tráfego total de veículos lá e tivemos também aqui perto em Pavão, na MG 105, na saída de Pavão, quilômetro 172, também um rompimento de bueiro que causou também a interdição total da rodovia lá e conseguimos lá também em poucos dias, em dois, três dias, retomar o tráfego lá de até 8 toneladas de veículos na rodovia. A obra de recuperação da BR-418 em Teoflotone está parada por conta da chuva. O DR tem plano de recuperação dos 177 quilômetros dela, segundo o diretor do DR. A gente só tem que aguardar um pouquinho a condição climática, permitir que a gente execute a obra total. Mas as obras já estão em execução, os projetos já estão sendo feitos e assim que a chuva permitir, nós vamos concluir todas essas obras. Muito bom, Nicomedes. E além da BR-418, MGC-418, nós temos também a boa notícia, a BR-367, lá em Santo Antônio do Jacinto, e ela teve um problema com a cabeceira da ponte, em salto da divisa em Santo Antônio do Jacinto. A prefeitura agiu rapidamente, conseguiu fazer a recomposição da cabeceira da ponte e aí o trânsito flui normalmente para quem viaja, mas Nicomedes, as condições dessa estrada não são boas. Então, quem vai tomar essa atitude de viajar pela BR-367, sentido sul da Bahia, lá é o Nápoles, que se prepare para enfrentar dificuldades nessa estrada por conta da questão da chuva. A boa notícia é que a previsão de chuva para essa semana é de redução de volume. Então, vamos aguardar que ela aconteça, Nicomedes, e os motoristas tenham paz e tranquilidade. Enquanto isso, é muita cautela, planejamento para as viagens. É, tem que planejar, né, Fantônio, cautela, tudo isso é muito bem-vindo, né? É, para não ter aborrecimento, né? Eu preferiria que a pessoa nem viajasse nesse período, mas cada qual tem a sua programação, né? A orientação é essa, nesse período de chuva, ter toda essa disciplina, né? Além das outras coisas, manutenção de carro e outras coisas mais, né? Conferir freios, né? Aquela borracha do limpador de para-brisas, ver se tem água no borrifador, é, são coisas, cuidados essenciais, né? E muita prudência e disciplina para a gente ter um resto de ano com mais paz, né, Fantônio? Obrigado a você e Vitor Cuida, daqui a pouquinho, vocês estão de volta aqui com a gente no Balanço Geral.